Lance Stroll, mais corridas no calendário da Fórmula 1, pré-temporada 2025 e o mistério da McLaren que eles não querem revelar de forma alguma, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, camisetas excepcionais 100% algodão não encolhem lá na Paddock BR, você tem de todas as equipes e pilotos, se eu fosse você entrava lá depois do vídeo, link na descrição, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Tem também Instant Gaming com a Summer Sale, compre lá, adquira seus jogos, estão com preços excelentes, o link está na descrição e vários produtos na Amazon também, o link geral está aí embaixo para vocês. Vamos falar de Fórmula 1, já tivemos um vídeo hoje mais cedo sobre o caso bizarro da Alpine em que ela mesmo não quer mais ficar com a Renault, tem Priatore no meio, enfim, se você não viu dá uma olhada lá e agora nós vamos então para as seguintes notícias. Lance Stroll ainda não está oficialmente no grid de 2025, porém o próprio piloto já diz que deve anunciar sua permanência em breve. Lembrando que o Stroll tem um contrato que ele é um tanto quanto sigiloso por parte da Aston Martin, nós não temos grandes detalhes dos contratos do Lance Stroll, então todo ano ele ganha um contrato anual e ninguém sabe exatamente valores, cláusulas, sempre fica tudo muito em aberto, o pessoal conjectura aí algo em torno de um milhão de dólares de salário por ano, mas seria um valor simbólico, não seria necessariamente esse o salário do Lance Stroll. De qualquer forma, a Aston Martin deve anunciar a renovação do Stroll, a Aston Martin por sua vez que teve a visita de Adranil e citamos também no vídeo de hoje mais cedo, dá uma olhada lá. Vamos falar sobre calendário da categoria? Pois bem, o Stefano Domenicali deu uma declaração um tanto quanto interessante, no mínimo. Ele afirma que quer aumentar o número de finais de semana sprint na categoria e também que 24 grandes prêmios não é um excesso, citando inclusive outros esportes, como por exemplo o futebol, para poder reforçar a sua tese já que outros esportes têm agendas mais intensas. Domenicali também fala que a competitividade na Fórmula 1 nunca foi tão grande e que os fãs estão ansiosos pela próxima corrida. Menciona também a possibilidade de um sistema de rotação para equilibrar a presença de provas antigas e novas, que é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, né? Por exemplo, ah, esse ano tem a Bélgica e no ano que vem não tem, porque vai ter outra prova e assim vai ano após ano. Ele fala que o calendário atual não é excessivo e que cada etapa da Fórmula 1 tem o seu próprio caráter, mesmo que algumas não sejam tão emocionantes, ou seja, todo mundo é importante, mesmo que não seja tão empolgante assim para o público. Bom, esse é um assunto que está longe de vencer. As equipes estão pegando no pé porque o gasto é muito alto, você tem também os funcionários, né? Os mecânicos, o pessoal da logística, tem o teto orçamentário que entra nessa brincadeira também. Também fica muito difícil para todo mundo, então eu acredito que não vai ser simplesmente o Dominicali falou, vai acontecer. As equipes já estão bem bravas, bem incomodadas com esse calendário de 24 corridas e 6 sprints, o que totaliza 30 corridas para um orçamento limitado, sem contar as viagens em excesso também. Agora mesmo nós teremos, com o Grande Prêmio da Espanha, inaugurando os três grandes prêmios consecutivos, né? Então é tudo muito apertado, muito direto para a Fórmula 1. Eu concordo com ele que a temporada tem sido legal e que os fãs querem a próxima corrida, isso realmente tem acontecido. Ainda assim, não é desculpa para você simplesmente enfiar 30, 40, 50 provas no calendário. A única coisa boa que eu vejo nisso tudo é que com a adição de mais provas e uma Fórmula 1 querendo expandir mais ainda o calendário, você tem uma chance menor de provas clássicas ficarem de fora. Então, ah, vamos tirar Monza, vamos tirar Bélgica, vamos tirar Silverstone. E isso acaba diminuindo, apesar de ainda ser uma possibilidade real, né? Mas enfim, vamos ter que esperar para ver. Agora falando sobre pré-temporada de 2025, pelo visto será no Bahrein, mesmo apesar da abertura ser na Austrália. O Bahrein foi escolhido por conta da condição climática favorável. Por mais que seja caro fazer essa viagem lá para o Bahrein, as equipes preferem por ter essa estabilidade climática. Em 2026 é esperado que Barcelona volte a ser a sede da pré-temporada, como foi durante muitos anos, e é uma pista muito mais equilibrada para os testes, então vamos ver se isso acontece mesmo. Ainda não foi formalizado o calendário da pré-temporada, mas pelo visto será no Bahrein de 26 a 28 de fevereiro do próximo ano, o que fica sempre naquela margem que a gente já espera mesmo ali no final de fevereiro, né? O de praxe é o que tem sido assim já há um bom tempo na Fórmula 1. Então tá aí, Bahrein mais uma vez como sede da pré-temporada. Eu gosto da pista do Bahrein, mas claro que entendo que para a coleta de dados seria muito mais interessante você ter uma pré-temporada lá em Barcelona, provavelmente em 2026 vai voltar a ser. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre McLaren. Você deve se lembrar que há algum tempo trouxemos um vídeo falando que a McLaren está surpresa por estar conseguindo ganhos maiores do que os previstos no simulador. A gente até brincou na época, né, que seria o inverso da Mercedes, que a Mercedes conseguia um segundo no simulador, na pista não andava bem, e a McLaren consegue um, dois décimos no simulador e chega na pista e vem a três, quatro. Então a gente fez essa brincadeira. Pois bem, o André Stella voltou a comentar sobre isso, diz que a equipe continua surpresa com a introdução da atualização e com a melhora que foi feita principalmente a partir de Miami, o carro se tornou mais fácil de pilotar e também mais rápido, especialmente em curvas de baixa velocidade. A McLaren ainda admite que não estava entendendo completamente os motivos por trás dessa melhoria de performance e continuaram trabalhando para entender melhor esse fenômeno, já que pode abrir oportunidades no desenvolvimento ao longo da temporada. Apesar da melhora, a McLaren reconhece também que ainda não está no nível da Red Bull, por mais que estejam sendo competitivos de forma consistente em vários tipos de pistas, que é o que a gente falou em outros vídeos aqui também, em pistas distintas, as últimas quatro você teve a McLaren brigando lá em cima. Só que aí entra um detalhe bem legal na matéria, lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição. Ele também diz que na verdade a McLaren agora já está começando a entender, você já sabe o que está acontecendo para o carro ganhar mais em baixa velocidade. Só que eles não vão revelar publicamente porque não querem entregar as informações para os rivais. Olha só que interessante. Então, começaram a compreender, devem aplicar toda essa lógica nos próximos desenvolvimentos e não vão revelar para não estragar a surpresa para os rivais, vamos assim dizer, né? Isso é muito legal, eu acho que é competição em seu estado puro. A equipe descobre ali alguma coisa diferente e não vai sair falando aos quatro ventos, não vai sair dando entrevista falando, não, a gente achou aqui um buraquinho na sualho, uma flexão maior aqui em tal lugar, uma asa de feixe tal, não. Eles não vão falar e vão deixar todo mundo procurando, querendo saber aonde que a McLaren está ganhando performance. Só que, pelo que o André Estela fala, deve ser alguma coisa bem visível, porque ele não quer que os rivais descubram rapidamente, mas vão descobrir olhando. Então, aonde que está essa solução? É na asa dianteira? É na soalho? É no side pod? Nas aletas? Onde? Onde que está essa brincadeira da McLaren que está gerando mais performance em baixa velocidade? Bom, com o tempo, com certeza, essa informação vai aparecer e aí eu quero saber de vocês nos comentários se você tem alguma teoria ou se só está curtindo mesmo essa McLaren voltando a brigar lá em cima, coisa que a gente não via há muitos e muitos e muitos anos. Fala aí nos comentários, então, a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entra nos links aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!